Pararara, começou, Argentina e Japão, Argentina que está jogando igual o Brasil de 70, o Brasil do Pelé, o Brasil do rei, o Japão é um time perigoso também, mas a Argentina veste 2 a 0. Olha o Tiago, chutou em cima do Felipe. Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Fêmer! Fora Fêmer! Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Dilma! Olha aí! Fora PT! Lula com você! Fora PT! Lula com você! Fora PT! Lula com você! Fora PT! Fora PT! Lula com você! Amanhã o bicho vai pegar. Caraca! Caraca! Vai! 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 Pegou o goleiro. O 8-5 já está desesperado aqui. A gente vai fazer a versão adulta da Porta dos Desesperados. Aquele ali do Moreno Amarelo já está candidato. Aquele ali do Moreno Amarelo. Vai! Já é candidato aí para a Porta dos Desesperados. Aplausos! 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 Vamos ver o que vai acontecer Olha o Thiago Alguém se machucou Opa, deixa eu ver aqui o telefone Não, é 98054 Deixa eu sair meu celular Caramba Tá aqui no meio da bagunça Aqui É 98054 4014 Mas eu tenho seu telefone aqui, eu salvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, não apareceu ainda É porque eu não faço tempo Você não sabe 1, 2, 3 1, 2, 3 Deixa eu ver Jogo paralisado Ainda não, ainda não Opa, deixa eu ver Tenta ser o 21 Tenta ser o 21 Tenta ser o 21 Mas a propaganda dele também é tudo Tá bom Já tá bom Todos vamos participar Faz o seu Bom, vai ficar o seu Você vai fazer o seu Não tem como Não tem como É só falar No seu É só falar A gente tem como A gente tem como A gente tem como A gente tem como Apareceu aí? Oh, sim, querida. Oh, toque. Oh, garoto, olha o jogo, olha o jogo. Obrigado, obrigado, menino. Galera, pode falar palavrão. Galera, pode falar palavrão. Galera, pode falar palavrão. Thiago, gol do Thiago. Golaço, hein? Me bateu bem, golaço, 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 golaço. A Roberta está comemorando. Gol do Thiago, gol do Thiago. Mandou muito bem com a 9. Thiago que é o tostão da seleção de 70. Vamos ver. Vamos ver. Recebi, recebi. Beleza, então. Beleza. Valeu mesmo, hein? Ô, valeu, querida. Tô filmagem, valeu, Moro. Vai ganhar uma caixa de bomba. Obrigado, querida. Obrigado. E faço questão que você participe dos eventos final de ano que a gente vai estar organizando. A gente vai ter questão de participação. Vai ter o sol do Clube Nesse que vai ser ano que vem pelo campeonato. O Clube Nesse vai ser onde? O Clube Nesse vai ser no Counter Tijuca ano que vem. Não quer fazer enxerém? Enxerém. Olha o gol. Enxerém um pouquinho longe, né? Tá bom, olha só. O Otávio vai trazer com a cerveja aí. Vamos, Otávio. E Flamengo, Vasco e Botamengo. Eu vou te fazer em dezembro. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos, Otávio. Vai trazer cerveja aí. Vamos, Otávio. Grande defesa. Ele foi o melhor da Nigéria. Ele foi o melhor da Nigéria. Sem, sem... Eu vou te fazer em dezembro. Eu vou deixar eu trabalhar. Querida, Mila, obrigado por cruzar. Ela fez muita coisa boa. Ó, tranquilo. Obrigado, querida. Eu sei, foi que ele foi. Que nem... Ela fez muita coisa boa também. Vamos ver o que vai acontecer. Argentina vezes 3 a 0 No Japão Tiago, olha aí, vai cruzar Tá o Rivelino dentro da área Olha aí, vai cruzar, Rivelino O Oiticica tá desesperado Vamos lá, vai ter porta do desesperado ano que vem O Sérgio Balandro Ano que vem vamos fazer a porta dos desesperados Os pais desesperados vão concorrer a prêmios Prêmios de primeira Os pais desesperados Que ficam desesperados todo jogo vão ganhar um prêmio Prêmio Sérgio Balandro, aguarde Eita O Oiticica fica desesperado O Pelé carriu Foi um do Pelé Um do Pelé, um do Jairzinho e um do Tostão Da seleção de 70 Seleção que o Brasil consagrou Ó Rivelino Cai Rivelino Lembrando que a seleção de 70 representou Um grande momento do futebol Em que o Brasil sofria Era eu, era eu ou ele Como é hoje Nós ou eles Ou é É nós ou eles Fora a gente Fora a gente Fora a gente Fora a gente Essa pilha é na casa não 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 Eu, Roberta Roberta Isso aqui é o futuro do Brasil Olha só Olha a jogada Olha o gol Pegou o goleiro Gol É É dele Rivelino Rivelino Argentina 4 a 0 Argentina 4 Japão 0 Rivelino Com a bola Entre o goleiro do Japão É pra frente o Brasil Argentina 4 a 0 Seleção do Brasil de 70 Sendo representada pela Argentina Joga no dedo Tira-se 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 Do Brasil de 70 Argentina Argentina Vence 4 a 0 O Japão Está dividido No Japão Olha o Wilson Piazza Pegou o goleiro Pegou o goleiro Pegou o goleiro